Música No Pimentas Restaurante, além do delicioso almoço com churrasco na brasa e grande variedade de massas e saladas, você pode aproveitar também, sextas e sábados, o delicioso cardápio com frutos do mar à noite. Aos sábados é aberto o dia todo, ideal para relaxar tomando aquela cervejinha artesanal geladinha. Música